As fíroxas dela, a quantidade da poeira Meu amigo oculto me detestava Quem é que cuida? Você vê que todo mundo se detestava Quem é que briga com ela na rua? E eu também Quem tem moral com você? Eu Estou feliz de estar aqui com vocês Depois do casamento dos meninos tudo mudou Eu me separei, me renovei Foi ótimo Vamos ver o presente, né? Dependendo do presente está na cara Para mandar outra aqui de novo Segura aqui essa cara da família se ela está Deixa eu ver aqui Quem eu sou? Que coisa